Parece que teve um site que vendia experiências radicais, depois teve uma banda. É isso aí. E conta essa experiência passada aí. Sabe que esses dias eu recebi um vídeo muito interessante, um bilionário. Pra mim eles são todos muito parecidos, né? Mas um bilionário falando alguma coisa do tipo, olha, durante os seus 20 anos você tem que experimentar de tudo, certo? Os seus 20 até os seus 30. Dos seus 30 até os seus 40, você tem que descobrir aquilo naquilo que você é bom mesmo. Dos 40 até os 50, você monetiza isso. Você extrai o máximo daquilo no qual você é melhor. E dos 50 até os 60, você trabalha um pouquinho menos e curte a sua família. Eu acho que eu tô mais ou menos nessa tocada. Eu tinha um sonho, já que você quer abordar a minha trajetória profissional, sei que dá pra chamar assim, eu tinha um sonho de morar fora. E pra mim, assim, eu sempre gostei da ideia de conquistar as coisas, sabe, com as minhas próprias mãos. Então, o meu primeiro trabalho, na verdade, eu organizava eventos sociais, eu organizava festas de formatura de ensino médio, eu fiz isso por três anos, pra conseguir juntar os meus primeiros 100 mil reais, que era o que precisava pra eu passar um ano morando na Europa sem a preocupação de trabalhar. E viajando e tal. E foi uma experiência muito legal, eu conheci aí 12 países. Então deu certo, você conseguiu juntar o dinheiro? Consegui. Só que não era uma... Fechou a empresa e foi viajar. Exatamente. Eu tenho, assim, eu posso falar que, apesar de não ser tão velho, já tirei três anos sabáticos na minha vida. E eu acho isso importante, quando a gente fala da molecada, que tem aquele intervalo entre as aulas, que chama de recreio, porque vem de recriação, de você se recriar, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu pensamento. Então, tendo a oportunidade de ter essas pausas, essas pausas, elas te reformulam. É claro que não é todo mundo que pode se dar a esse luxo, eu, graças a Deus, tive esse privilégio. Mas a primeira vez, então, eu trabalhei... Lembrar que era um contexto... Eu viajei em 2008, na época daquela crise. Era um contexto de um câmbio de 1 para 7 com a Libra Esterlina. Nossa. Então, assim, era uma vida franciscana lá em Londres, que eu levava. Eu lembro que eu não podia consumir todas as proteínas que eu queria e tal. Mas foi muito legal. Eu era muito jovem, nessa época a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. Aí eu volto para o Brasil e percebo que existe uma assimetria no mercado digital tremenda. Então, eu lembro que eu tinha uma premiação de um amigo meu, que eu não tinha dinheiro para comprar o Blazer. Então, eu fui alugar o Blazer. E o Blazer chegava... Isso é 2008, tá? Então, os primórdios da internet, do e-commerce, vamos falar assim. O Blazer chegava em casa, no número certo. A taxa de acerto, segundo o próprio site, era superior a 99%. Tudo organizado. Falei, nossa, eu tenho que pegar alguma coisa que eles fazem aqui e tentar replicar no Brasil. E aí, a primeira ideia foi esse site de experiências. Então, a gente vendia passeio de balão, salto de paraquedas, mergulho. E aí, quando vem aquele fenômeno das compras coletivas, você lembra disso? É. Eu comecei a vender isso também no formato de compras coletivas. Só que aí o custo de aquisição do cliente ficou muito alto. O mercado começou a se canibalizar. Era muito difícil você atrair pessoas. Então, o custo ficou muito grande. Aquela terminologia de custo por clique, custo por lead. Tanto que não foi um modelo de negócio que prosperou. Prosperou, é. É. Mesmo os gigantes padeceram, tiveram que, enfim, pivotar, viraram alguma outra coisa. Mas você intermediava as vendas ou você levava a pessoa? Não, eu intermediava. Não consegue me imaginar sem instrutor de paraquedas. Pois é. Não, né? Acho que não. Não, eu participei de todas as experiências, mas assim, não. Eu só fazia essa intermediação porque era um site que na Inglaterra se chamava Red Letter Days. E na Austrália se chamava Red Balloon Days. E aí, quando eu trouxe para o Brasil, era a Caixa Vermelha. Olha só que irônico, né? Mas, enfim. Essa foi a minha primeira tentativa empreendendo. E com os erros e acertos, eu comecei a ver que dava para fazer um hub de negócios digitais e uma boutique para fazer site. Então, eu fui mais para essa área web. E aí, quando as coisas começaram a ficar caras, eu olhei para o mercado e falei, olha, sabe aquela história de que, assim, na Corrida do Ouro, quem ganhou dinheiro foi quem vendeu calça jeans e picareta? Eu comecei a olhar o mercado dessa forma e falei, o negócio não é ter o site de compra coletiva. O negócio é ter o agregador. Aí, eu comecei a olhar para a Buscapé. Comecei a olhar para o Zipme, que depois virou Saveme. Eu falei, eu preciso achar um nicho em que eu seja uma página agregadora. Aí, naquela época, estava rolando um boom. Eu fiquei sabendo. Isso é pré-Instagram, tá? Então, eu fiquei sabendo do boom dos blogs de moda. E, assim, para mim, era um universo alienígena. Eu falei, meu Deus, que loucura é essa? E aí, essas meninas estavam virando influencers. Nem existia essa terminologia ainda. Influencers com sites de WordPress que eram seguidos por, literalmente, centenas de milhares de pessoas. Principalmente do público feminino. Já tinha um e-commerce ali junto, agregado? Às vezes. Estava começando isso. Eram mais ações de branding relacionadas à marca. Tá. Então, a menina vestia a roupa e vendia para caramba e tal. E aí, eu passei um final de semana estudando esse universo. Eu falei, tá aí. Eu vou fazer um agregador de blogs de moda. Eu vou fazer a curadoria com base em Google Trends. Eu já sei quem que tem mais visualização. E o modelo de negócio é muito simples. Eu vou pegar a roupa dessa menina, vou achar e-commerce parceiros e a gente vai ter roupas parecidas. E aí, esse clique é um clique qualificado. Foi um modelo de negócio que deu muito certo. O site, na época, tinha, sei lá, três milhões de visitantes únicos por mês e tal. Foi investido pelo grupo Buscapé. O seu site tinha esse tanto de visitas? Sim. Caramba. Não, e assim, são os primórdios da internet. Era meio terra de ninguém. Então, por exemplo, eu pegava o nome das blogueiras e anunciava no Google. Por quê? Porque elas não anunciavam no Google. Sem que elas soubessem. Não, não, mas assim, tanto faz. Não, tudo bem. É só um termo, né? Sim, sim. Então, assim, com um centavo, eu aparecia em primeiro lugar quando alguém buscava o nome. Aí, a pessoa ia, entrava no meu site, via lá em tempo real, porque a gente mandava um crawler, pegava aquele conteúdo e organizava. Lógico, a gente dava tráfego pra menina também. Claro. Então, elas gostavam. Porque, imagina o seguinte, eu tinha ali uma lista de 30, 40 blogs, todo mundo que entrava no meu não via só um blog, acabava vendo os outros também. Então, a gente virou a fonte de audiência principal da maioria, de grande parte desses blogs. Então, foi uma experiência muito interessante. Eu fiz isso por três anos. Vendi as minhas ações ali em 2014. E aí, eu vi até você falando que eu fui músico, né? Achei muito generoso da sua parte. E aí, eu tinha vendido as coisas e falei, pô, vou tirar mais um ano sabático. E aí, nessa época, tava montando uma banda de rock. Eu falei, quer saber? Deixa eu brincar disso aí. E gravar umas demos e tal. E esse foi o meu 2015. Ele foi meio dedicado a esse projeto de ter uma banda de rock. A gente era ambicioso, cantava em inglês e tudo e tal. E eu cheguei... Foi interessante isso, porque isso foi um sinal da vida. Porque eu bati muito na trave. Embora assim, olhando em retrospecto, não era bom o suficiente. Mas eu bati muito na trave. porque a gente foi pra Inglaterra. Foi pra Nova York. Quem que é a gente? São seus amigos aqui do Brasil? Não, a banda. Do Brasil. Isso, isso. A gente foi pra Inglaterra. Eu estive pessoalmente com donos de gravadora. Sabe? Em conversas, assim. Eu recebi... Olha que louco. Eu recebi um telefone da produtora da Globo quando eu tava em Nova York pra ir pro Projac pra participar de uma audição pra um reality show. Fui. A gente foi até a última etapa antes de televisionar. E aí eu lembro que eu pensei assim. Eu falei, bom, beleza. A gente já atuou uns oito, dez meses nessa aventura. Se não rolar, eu vou desencanar porque eu não sou de dar murro em ponta de faca. E aí realmente a produtora ligou e falou, olha, Caio, a gente adorou a audição e tal, mas o som de vocês é muito pesado, a gente reformulou o programa. Enfim, alguma dessas desculpas. E não foi assim que Deus quis que eu fizesse barulho. O que que era? É um... Heavy Metal? Não, não, não. Nada assim, era mais... Eu sempre gostei muito de Britpop, né? Minha banda preferida é Oasis. Acho que até por isso a predileção por ir morar na Inglaterra e tal.